Tá aí, agora sim, traz o Jota Júnior comigo aqui, divide tela com o Jota, porque teve uma execução no fim de semana. Bandidos invadiram uma casa em Mandaguari e executaram um homem. Foram vários tiros de pistola a 9mm. Jota, tem os detalhes dessa execução? Foram pelo menos 19 disparos efetuados contra o morador de uma residência no Jardim Catedral, que foi surpreendido no banheiro. Pelo que foi apurado, três pessoas invadiram essa casa e acabaram matando e executando a tiros. Um morador que tratava-se do Anderson Assis Rodrigues da Silva, de 30 anos de idade. A polícia está investigando a motivação desse assassinato, viu, Nader? Mais um lá em Mandaguari, o que assusta a população. Tá certo, o Jota...